Música Boa noite seu Joaquim Cheguei aqui pessoal na casinha do seu Joaquim Já está a noite já Já escureceu E aí eu vim aqui trazer agora as comprinhas Que ele está precisando Vou aqui tirar do carro agora O senhor pode me ajudar aqui meu querido Por favor Melhor para o outro lado Tem as coisas pessoal que a gente comprou Vou tirar aqui do outro lado Nossa Joaquim Vou tirar aqui as coisinhas para ele Aqui ó As comprinhas que ele está precisando A gente vai tirar aqui Já já a gente volta aí Tá bom pessoal Agora sim Chegou aqui as compras do seu Joaquim pessoal Tá certo Um pouquinho para ele Passar um dia Estava faltando as coisas né seu Joaquim É Geladeirazinha dele aqui ó Vamos ver Tá faltando pessoal viu As coisinhas dele estão pouco As frutinhas estão bem pouquinhas ali Caixa de leite Só tem um restinho Bem pouquinha Agora eu fiz essas compras aí ó Congelador vazio Sem carne Não tem o que? Veio até uma facinha Agora veio uma facinha né O senhor não tinha não né Deixou uma faca aí para o senhor também usar Aí aqui tem A pazinha né A pazinha que o senhor me pediu né Para juntar aí as folhas do quintal A sujeira Né O cocô da cachorra Na pimenta Pronto Vai ter que juntar aí tudo Que se fosse sujeira do quintal A pazinha Ganhou uma garraça de café também né Uma garrafinha Tem mistura Olha aí a mistura Se eu tava sem carne É aqui Abra aí Abra ou rasga Isso A gente mistura para ele E é isso Linguiça Linguiça Lombo suíno Suíno É Vamos fazer aquele churrasco aí Churrasqueira é para frigideira Para frigideira Churrasqueira Aqui ó Aqui é macarrão É Tem tudo aqui que ele precisa Só macarrão Arroz Feijão Agora o senhor tem as panelinhas aí né Já dá para ele cozinhar o feijãozinho dele em casa Tá certo Eu vou providenciar umas panelas boas para ele Vou providenciar uma panela de pressão para ele cozinhar Aqui é pão O pão É Aqui ó Acabou não viu Aí para a geladeira também Mais um pacote aí Mais uma linguiça Fígado de galinha Tá certo Uma carnezinha Aí Carnazinha para assar E um frango inteiro Frango inteiro Vamos organizar logo Encher essa geladeira Vamos lá A geladeira passou muito dia vazio já Tá na hora de nós Rechear ela de carne O gelador é feito é para colocar a carne Pode estar ali mesmo é isso Vamos lá meu querido O frango inteiro O frango tem resfriado Como o senhor não vai cortar hoje né Vai para a geladeira também Vamos lá Pronto Mais linguiça E o lombo suinho Eita O lombo suinho é bom hein Aqui Uva É uva É O senhor tinha falado uma vez Que gostava de uva sem cimento né Uma uva pretinha É uva preta Sem cimento Trouxe aí duas caixas para o senhor Tá aí pessoal Trouxe aqui uma caixinha de leite Também para ele né Uma caixa de leite aí para ele beber Bastante cor né Seu Joaquim Bastante cor Já dá para Para suprir por um dia né Graças a Deus Eu agradeço Já dá para A todos os mundos que mandaram Pronto São os nossos amigos aí Amigo do senhor né É verdade Aqui tem um pãozinho também Para o senhor merendar né Pão de forma Pão de coco Muito bom E é isso aí pessoal Eu vou aqui falar o nome agora Seu Joaquim Dessas bênçãos que Deus Mandou para o senhor Obrigado a você Que está aí acompanhando Os vídeos do canal né E aos nossos doadores também Que Deus abençoe aí A cada um de vocês né Que mandaram essas ajudas Para o seu Joaquim É Agradecendo aqui Trinta e cinco reais Da dona Adriana De Vila Velha No Espírito Santo E cento e cinquenta reais Foi o casal de Chapecó Né Casal de Chapecó Mandaram aí cento e cinquenta reais Também Foi as doações né Para a compra do mosquiteiro Mosquiteiro de rede Que eu comprei para o senhor Aquelas panelas né As churicazinhas Que estão aqui As panelas estão ali guardadas É E também as vitaminas né Eu comprei as vitaminas para o senhor Foi noventa e cinco reais As vitaminas do senhor E aqui para essa cesta Né Agradecendo aqui Duzentos reais Da dona Luisa Gonveia Do Rio de Janeiro Mandou duzentos reais Para comprar a cesta do senhor De alimento Obrigado E duzentos reais também Foi a dona Andréa Ludo Gel De Vitória do Espírito Santo Obrigado Tá certo Foi usado aí Quatrocentos reais Para a gente fazer essas comprinhas Para o senhor Né E graças a Deus Vai dar para Durante uns diazinhos né Tem leite Gosto do senhor Gosto muito de leite né Tem uma caixa de leite Fechada ali Para ele Beber aí A vontade Uma vitaminazinha com leite É Vitamina com leite É isso mesmo Agora tem a garrafazinha De fazer o café de manhã Né O senhor coloca Guarda na garrafa Tem as carnes Para fazer aí Um almocinho Pronto né Sossegado Gosto mais de fritura Mais de fritura é Pronto Tem a linguiça também né Linguiça boa aí Show de bola É E é isso aí Seu Joaquim Viu Espero que o senhor Tenha gostado Viu Aí tem essas coisas aqui Falta organizar né A cartela de ovo também Tem que organizar lá embaixo Depois Aí o senhor vai devagarinho Vamos Organizando E aí Ficou feliz? Fiquei muito feliz Agradeço todo mundo Que estão me ajudando Pronto É isso aí Graças a Deus Pessoal Obrigado aí A todos vocês Que confiam aí No nosso trabalho né Obrigado a você Que tá aí Orando por a gente né Dando as suas palavras De força De incentivo Também é muito importante A gente precisa muito Das suas orações Pra que Deus Cada dia mais Reaguardar E livrar de todo o mal É isso aí Valeu Obrigado Fica com Deus Minha gente Até o próximo vídeo Música Música Música